Música Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é papo e skin care que eu sei que todo mundo adora, principalmente máscaras, né? Dessa vez eu estou testando a máscara revitalizante de Blueberry da Kiss New York E assim, fiquei muito curiosa por ela e eu paguei apenas 3 reais Sim gente, eu paguei 3 reais, mas foi na Beauty Fair do ano passado, então já tem um tempinho E aí eles fizeram promoção de 3 reais várias máscaras, então assim, vocês vão me ver testando uma por uma Que eu comprei uma de cada que tinha lá, tá? Então eu vou dar as minhas primeiras impressões, já usamos aí ontem à noite E essa daqui é máscara facial de algodão, ela é dermatologicamente testada, livre de parabéns e corantes artificiais Ela é fabricada na Coreia do Sul e só vem uma máscara, tá? Então não dá pra reaproveitar, pra quem não sabe, apesar que eu acho que todo mundo já sabe, né? Como eu falei, eu paguei 3 reais porque estava na promoção lá na Beauty Fair Mas no site ela está por 15 e 10, ou seja, eu comprei várias bem baratinhas, né? Fiz um bom negócio E aí eu fiquei curiosa nela porque ela promete várias coisas e aí eu quis testar ontem Porque eu estou com uma Berenice aqui, uma abençoada E aí eu fiquei curiosa porque ela fala de esfoliação, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre ela Inspirada no mundo inovador da beleza coreana, K-Beauty, a máscara facial da Kiss New York Professional é feita de fibra natural e proporciona uma pele ultra hidratada, saudável e revitalizada São diversas opções de máscaras, cada uma formulada com ingredientes diferentes para melhor atender a sua necessidade O Blueberry Antioxidante Natural que combate os radicais livres na pele Ajuda na diminuição de manchas escuras e promove uma aparência saudável para a sua pele O Amamelis ajuda a esfoliar a pele, deixando o rosto com mais brilho e aspecto revitalizado Eu fiquei muito curiosa porque ele fala de esfoliar, sendo que é uma máscara de algodão Então, aí como já estou com essa abençoada aqui, eu queria ver se ela ia secar, né? Eu falei que na verdade ele é um cravo que eu apertei e virou uma espinha inflamada e está assim, cheia, né? Maravilhosa! Mas aí como eu estou com umas manchinhas mais escuras mesmo de acne, eu quis testar ela para ver se ela dá uma clareada O modo de usar é Com a pele limpa, aplique a máscara no rosto, deixe agir durante 15 minutos, retire a máscara e massageie o serum remanescente até sua absorção completa Dica! Espalhe o serum pelo rosto, pescoço e região do colo com movimentos ascendentes de dentro para fora Usei a máscara antes de dormir porque eu queria realmente usar essa máscara e relaxar Porque eu sei que as máscaras da Kiss New York, elas são bem cheinhas mesmo Tem bastante serum, tem bastante produto Eles não economizam, então vale super a pena você aplicar, descansar e deixar lá a pele ficando uma beleza Vou mostrar aplicando para vocês e depois eu conto o que eu achei Vou mostrar o antes e depois também Se inscreva no canal 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 Você viu que ela estava secando mais assim no centro do rosto e nas laterais ela ainda estava bem úmida Aí depois de uns 20 ou 25 minutos eu retirei e percebi que o paninho mesmo A máscara estava cheia de serum Ela estava mais escura e clareou Eu não sei se no vídeo não sei se no vídeo vai dar para ver Gente, eu achei bem legal, eu achei muito legal Um grande beijo, um grande beijo, um grande beijo